Sejam bem-vindos a mais um vídeo musical e não se esqueçam de deixar o like, tá ligado? Já vai deixando aí todos os botãozinhos, sininho, inscrição e claro, já vai deixando O seu comentário Aí nesse botão de estar ali para você Que clicou no botão do orifício do buraco negro do seu coração E nesse ASMR também musical Lembre-se de que o comentário de vocês é muito importante Principalmente se você diz aí no comentário Com a música que você mais gostou Aqui neste canal Que é aquele link que você já mandou Bem no orifício do buraco negro do seu coração E hoje teremos notas muito esquisitas como essa Teremos notas muito esquisitas como essa E hoje teremos notas muito esquisitas como essa E hoje teremos notas muito esquisitas como essa E hoje teremos notas muito esquisitas como essa Aventura-se, aventura-se, aventura-se. Aventura-se, aventura-se. Aventura-se, aventura-se. Não se esqueça... Buraco negro do seu coração. I, I, I... Também não se esqueça de botar um fonezinho em um capítulozinho em um dos seus ouvidinhos. Para no outro ouvidinho você poder botar um outro capítulozinho. Para você entender que quando vocês botam dois capítulos diferentinhos em cada ouvido de referentinho na linha no tempo de vocês. Aventura-se. 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 Amém. 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 Canto que o bem é do bem, é do bem Canto que o bem está vivo, ah, é, é E só fingiu a crucificação, ah, é, é E, 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 E Não se esqueça também de aumentar o volume para você ouvir bem melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Para vocês que já estavam lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá e pra lá. É lá, pra lá de bar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Poderia dar uma risadinha bem no cantinho do orifício. Do meio do buraco negro do seu coração. A CIDADE NO BRASIL Eu tinha vários negócinhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E se você viram esse vídeo ao contrário, você vai entender umas coisinhas que você ainda não tinha entendido anteriormente. A CIDADE NO BRASIL Valeu, gente. Isso, até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL